Projeto Power, novo filme de ficção científica, acaba de estrear no catálogo da Netflix. Eu já assisti e quero dividir com vocês as minhas primeiras impressões sobre este filme. O original Netflix, que traz uma abordagem um pouco diferente na forma de obter superpoderes, mas não é de super-heróis. Pode ser impressão minha, mas esse filme vem comendo pelas beiradas, sem grandes alardes, sem muita divulgação, para surpreender e a surpresa pode ser bem positiva. O elenco desse filme é estelar, contando com o James Fox, o Joseph Gordon, a Monique Fishback e o nosso talentoso Rodrigo Santoro. Eu torço muito para os nossos brasileiros que se envolvem em projetos grandes internacionais e eles têm talento sim. O Rodrigo Santoro atua muito bem e a participação dele é bem gostosa de se ver neste filme Projeto Power. A dupla de diretores escolhido para conduzir esse projeto foi o Henry e o Ariel e eles trabalham juntos há um bom tempo. Eles são responsáveis por Atividade Paranormal 3 e 4, pelo filme Never Jogo Sem Regra e por um filme de terror chamado Viral, que tem tudo a ver com essa época de pandemia que nós estamos vivendo. Se você não assistiu esse filme ainda, é do gênero do terror, mas é bem pertinente porque aborda um surto viral em uma cidade e as pessoas precisam entrar em quarentena. Então, vale essa dica aqui no vídeo de hoje também. Projeto Power pode ser muito surpreendente em vários momentos, mas será que vale a pena? Vem comigo! Antes da gente começar falando dos enredos de Projeto Power e seus acertos, eu quero já fazer uma especulação aqui e deixar vocês refletindo sobre isso. No final do vídeo a gente retoma esse assunto. Seria Projeto Power um trampolim para o The Batman, o novo filme do Batman que tem previsão de estreia em 2021? Por que eu estou te perguntando isso? O roteirista de Projeto Power é o Madison Tonlin e ele é o co-roteirista de The Batman. Ele é um nome que não é muito conhecido, gerou muitas especulações. As gravações do The Batman estavam suspensas, agora retomaram. E neste filme Projeto Power a gente vê várias referências do universo do Batman. Desde nome de personagem, há situações que nos levam a crer ou pelo menos fazer essas especulações de elementos deste universo ou possível pista do que virá no filme The Batman. A construção de Projeto Power gira em torno do Projeto Gênese, que é o projeto não governamental secreto de desenvolver poderes nos seres humanos. Começa com experimentos em pessoas do exército e de certa forma isso vai parar nas ruas porque eles estão testando nas pessoas. Então ela levanta a questão de tráfico de droga a princípio mas a gente descobre no meio do filme que é tudo experimento querendo desenvolver as capacidades dos seres humanos. E nisso daí vai gerar muitos conflitos porque muitas pessoas vão morrer elas estão servindo de cobaia de certa forma sem saber para essa experiência. E a gente vai ver os bons samaritanos da sociedade de Nova Orleans querendo combater essa inclusão de uma nova droga que pode acabar com as pessoas que pode destruir a vida dessas pessoas mais humildes. Como sempre, as pessoas que são testadas são sempre os pobres, os menos favorecidos e o filme traça essa perspectiva. A primeira boa samaritana que a gente vai conhecer é a Robin, a passarinho que ela vende algumas drogas, ela se vira como pode ela é uma garota negra, pobre, humilde, que ela quer ser rapper e ela tem um certo talento nesse sentido mas ela faz tudo isso para ajudar a mãe que é doente que não tem recurso, então ela precisa de dinheiro e ela acaba envolvendo em algumas situações erradas. O segundo bom samaritano que a gente vai conhecer nesse filme é o policial Frank que é o Gordon que fez o Robin lá na trilogia Nolan você lembra disso? Ele não chegou a vestir a armadura e aqui ele é um policial que também não tem armadura, mas em determinado momento para combater esses viciados em drogas, que de certa forma essa nova droga faz eles ressaltar um super poder em 5 minutos cada pessoa vai desenvolver ao tomar essa droga, que é uma cápsula um poder diferente. Então ele precisa melhorar de alguma forma para combater esses usuários de drogas e esses traficantes e ele acaba tomando uma dessas pírolas e ele ganha super poderes também em determinados momentos nesse filme. O projeto Power tem um arco só praticamente os arcos menores só servem para a gente entender a introdução desses outros personagens. O nosso terceiro bom samaritano é o ex-combatente do exército um veterano de guerra que tem uma ligação direta com esse projeto porque a filha dele é a base do desenvolvimento dessa nova droga ela tem no gênese dela uma capacidade de mutação vamos dizer assim e esse laboratório que detém a filha dele que sequestrou a filha dele usa ela para fazer essas várias pírolas que desenvolvem nos usuários esses super poderes e esses personagens vão se unir em determinado momento e vai formar essa aliança. É bacana a gente perceber os encontros que vão acontecendo entre a Rob e o Art que é esse ex do exército e o policial Franklin A Rob e o Art vai ter até um momento que eles falam no diálogo o roteiro acerta em vários momentos aqui em ter um alívio cômico e uma dramaticidade na medida para não ser tão dramático mas a gente entender a proposta das dificuldades dos personagens a Rob fala para o Art ah, pensei que a gente era o Batman e o Robin aí ele vira para ela e fala assim isso daqui é vida real não é filme, garota é muito bacana e já falando nesse diálogo em específico a gente percebe que o filme vai dando esse tom de entregar elementos em determinado momento antes do policial Franklin tomar uma pílula para combater um vilão que aparece um ladrão invisível aparece o distintivo dele e ali no distintivo a gente vê claramente o número 820 e isso pode ser uma referência a um quadrinho do Batman que é o retorno do Batman e Robin então tem esse elemento aqui os nomes dos personagens que aparecem Tracy tem uma Tracy muito importante numa história do Batman a Irene era uma paciente que vivia isolada em um centro de estudo médico chamado Wayne Power e o filme chama Projeto Power você percebe que tem vários elementos sendo introduzidos a roupa da Robin ela tem uma blusa que ela vive com essa blusa a todo momento nesse filme e ela tem os tons do uniforme do Robin de Batman e Robin então são muitos elementos que você vai catando ali ao longo do filme em algum momento é mencionado um crocodilo e aparece um jacarezão e em outro momento é falado da mutação de como os animais se regeneram e a gente percebe que o Batman tem um grande vilão que é o homem com o crocodilo também então olha tem vários elementos desse universo para finalizar esse vídeo porque eu não quero dar muitos spoilers o filme estreou hoje eu não quero estragar a experiência de ninguém eu quero te dizer o seguinte Projeto Power acerta bastante no roteiro na minha opinião para mim funcionou muito ele não se prende muito em detalhes em ficar apresentando personagens estendendo a história apresenta resumidamente esse encontro acontece a química acontece entre os personagens a atuação é muito boa e ela tem uma crescente gradativa agradável não é um filme alucinante que tem sequências de luta de ação mirabolante mas ele prende a nossa atenção e funciona muito bem nesse sentido a trilha sonora é suave mas ela consegue dar o ritmo e compor o ritmo desse projeto o filme é agradável no geral porém os efeitos especiais aqui são muito sutis não são ruins eles poderiam ser melhor apresentados porque a proposta é superpoderes a gente vai ver um traficante que pega fogo um ladrão invisível a gente vai ver a transformação de monstro do personagem do Rodrigo Santoro que ele não posso falar o que acontece com ele né mas é muito gracioso de se ver o personagem do Rodrigo Santoro é logo visto no início do filme e depois ele vai aparecendo mais duas ou três vezes e é bem bacana a cena de luta que acontece em torno do personagem do Rodrigo Santoro é um personagem significativo para essa história e a atuação dele é maravilhosa eu gosto muito do Rodrigo Santoro o final tem uma cena de efeito especial muito bem construída gigantesca que dá o impacto necessário e a gente entende que a proposta desse filme além de mostrar que é um projeto de melhorar a genética dos seres humanos ainda faz o alerta do consumo de drogas porque drogas sempre tem um final pejorativo quem lucra com isso é só as pessoas que financiam e ganham dinheiro com isso os traficantes e os usuários só se lascam o filme deixa claro essa mensagem também sem contar que é um filme que eleva a negritude também né os dois personagens principais são negros da comunidade negra tem elemento da comunidade negra que é o hip hop a rima a batalha da rima o desejo da Robin de ser rapper já assistiu o projeto power? comenta comigo aqui embaixo que é muito importante perceber a sua participação bom por hoje eu vou ficando por aqui sejam todos bem-vindos se inscrevam aí para me ajudar fiquem à vontade para participar porque esse espaço aqui é nosso curte comenta porque você é muito bem-vindo aqui um beijão no seu coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau